Já instalei a caixa do outro lado, só falta passar o primer, já fiz o suporte do amortecedor daquele lado de lá, igual desse aqui, já fiz o caninho ali, o metalãozinho no meio ali pra colocar o parafuso do engaço do reboque pra não apertar a caixa, já tá colocadinho ali, já troquei aquela chapa ali, só tem que dar um acabamento nela, ok, já emendei lá direitinho, falta fazer o reforço lá naquele pedaço lá onde junta com a caixa original com a nova, as orelhas tudo pronta, lá no canto ainda faltam só uns detalhezinhos lá naquele canto, tá ok, tá bem enjudeado aquele canto lá. Agora eu vou começar a fazer a tampa, aí a tampa eu já fiz o bonde aqui ó, eu vou ter que dividir ela em três, eu não vou conseguir fazer ela uma só, aí eu vou fazer as orelhas aqui ó, já vendi aqui um centímetro pra cada lado e vou fazer a dobra aqui, aí eu vou inventar um esquema de fazer a dobra ali que eu vou mostrar, e eu vou ter que dividir em três, deu 71 centímetros pra cada pedaço, porque eu não vou ter estrutura pra fazer toda ela de uma vez só, infelizmente, aí eu vou ter que emendar elas aqui, então ainda faltam alguns desbastes aqui, eu caprichei no primer aqui agora, falta fazer um desbaste aqui pra encaixar bem, pra ficar bem a tampinha bem certinha aqui, então agora eu vou fazer a dobra dessa orelha aqui, eu vou inventar um esquema aqui com umas madeiras que eu tenho aqui, pra ver se eu consigo fazer essa orelha bem direitinho, beleza? acompanha aí, tá aqui ó, não sei se vai dar certo, ó, vou ter um encargo de pressão, rendi em torno duas madeiras, coloquei ela na medida aqui, e agora, vou ver, vou testar, aí, pra ver se dá, ó, pode ver que a chapa nem foi com cara, ó, tá retinha. E aí 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 . 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 Olha aqui, pessoal Ficou joia Aqui que eu Eu bati e não precisava Fiz o cortezinho Aí depois eu faço o cortezinho aqui E aí eu corro uma soldinha aqui Apertando ele pra baixo Corro aqui uma soldinha Uma aqui Uma aqui E aí depois aqui assim, ó Vou dar um KPO Pra selar a entrada de água Ó, ficou legal Ficou com a rabinha pra fora Vamos ver se dá pra mostrar aqui Eu não tô vendo o que eu tô mostrando Ó, ficou com a rabinha pra fora Ficou joia Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer os furos aqui Desse lado Fazer os furos desse lado E pontear E depois eu dou um KPO Nos pontinhos E... Deu Tá? Ficou show de bola Beleza Ótimo Bem certinho Bem lisinho Tá? Só que não ficou tão lisinho Pelo meu erro aquele Eu podia ter Marcado aqui Mas é isso aí Errando que você acerta Então Tá aqui Já passei um pretinho É bem estranho esse meu preto, cara Eu passei um preto semi-brilho Mas semi-brilho é o que não ficou E ele já tá seco, ó Ó Aqui já tá Tá seco Tá seco Bom, aí ó Eu encaixo ele aqui Aí eu já fiz a furação aqui pra fazer o... Pra pontear ele Vem pra frente Certinho Aí eu já fiz a furação E agora eu vou marcar aqui, ó Com a furadeira também Que é... O aparelho de soldo elétrico Ele... Na tinta, assim Só tentar soldar em cima da tinta Não é recomendado Direto, assim Porque aqui ficou muito grosso Ficou duas mãos Na verdade três mãos de primer E mais essa mão de tinta que eu dei Uma mão bem dada de tinta E o tempo aqui hoje não tá muito seco Então é ruim Soldar em cima da tinta, tá? Então assim, ó Eu vou pegar a furadeira e vou marcar Na verdade o que eu vou fazer Eu vou expor o metal Ó Mas eu só vou marcar, ó Olha, ó Só marcar Ó Pronto Expus a solda A chapa, ó Ali Agora Eu vou pontear E não vai ter perigo de... Não é perigo, mas Ficar me incomodando aqui Isso aqui não ficou bem certinho Isso aqui Fica mais fácil da solda pegar Agora eu vou... Agora eu vou... Agora sim, ó Tava pra fora Tá? Agora Fica mais fácil Aí eu encosto E venho ponteando Bem direitinho E aí 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 Todo soldadinho Todo ponteadinho Lá eu fiz uma soldinha corrida Tem aí A cinza tá lá Agora eu vou dar um acabamento Com a flap Flapzinha Grão Aqui Grão 40 Ok? Flapzinha Deixar isso zerar Depois passar um Primeirzinho E tá pronta Essa primeira etapa Ahí E aí 2 Ít E aí Tá pronta E aí E aí E aí Esperar puxar a primeira mão Depois dou mais uma mãozinha ali E tá pronto Essa é a primeira etapa da Colocação das tampas Aí ó Finalizado então Duas de mão, nem secou ainda Mas sem passeio Nem secou bem ainda Finalizado Depois aqui ó Aqui ó Eu vou passar um KPO por cima Que é pra não infiltrar água lá pra dentro Vou passar acho que é Aqui também Aqui Tá Que é pra não entrar um KPO Desculpa, não entrar água E aqui também eu vou passar depois Aqui 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 não precisa que aqui não tem do outro lado Tá Mas aqui eu vou passar Um KPOzinho Ó Aqui já tem um KPO passado aqui ó Original dela E lá também Tem que finalizar lá Não terminei ainda Tem que passar um Um KPO lá Então é isso aí Finalizada a primeira etapa Né Aqui vão ser 71 Cada uma aqui vão ser 3 Tem que fazer mais duas pra cá E mais duas pra lá São 6 etapa Tem que passar o todo E ainda tem que colocar Antes das travessas Eu coloquei essa aqui Até aqui Até aqui E eu vou colocar as travessas Primeiro Que é essa que tá no chão aqui E a outra Que tá ali no chão ali ó Então Eu vou colocar essa aqui Vai aqui E aquela lá Vai mais atrás ali Então antes de continuar Colocando as tampas Eu vou ver se eu coloco Já as travessas Né Pra deixar já tudo certinho Depois pra fazer o corte Das orelhas da tampa aqui Já encaixa certinho Ok Então Peço que se inscreva no canal aí Segue a gente aí Curte Comenta aí O que vocês estão achando O que vocês estão gostando O canal tá pequeno ainda Né Mas tem de tudo a crescer Tem muitas coisas Que eu vou fazer Na minha área mesmo Que é Preparação e pintura E polimento Principalmente polimento Parte de limpeza Essas coisas também Lavagem de motor Limpeza interna Lavagem de estofados Que eu faço também Com a extratora Então Isso tudo vai Ser colocado no canal Então eu peço pra vocês Que Que acompanhem a gente No canal aí Porque esse canal Vai de vento em pouco Beleza Então é isso aí pessoal Grande abraço E até a próxima E até a próxima